Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a transformação da minha irmã de loira para morena A minha irmã já estava enjoada da cor do cabelo dela, não estava gostando mais do loiro dela Que estava mais ou menos um loiro médio E minha irmã, assim, ela é super aventureira, ela quis transformar em casa mesmo E ela escolheu eu pra poder fazer a transformação Eu achei legal também gravar pra vocês quem está afim de mudar e quem gosta de fazer tudo em casa mesmo Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu likezinho pra eu saber E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, acompanha todas as novidades e me deixar feliz E agora vamos lá pra transformação Então nós escolhemos aí a cor Louro Escuro Essa é a tintura da Elisa Fer, a coloração da Elisa Fer Nós usamos duas caixinhas e também duas Ox de 20 volumes O cabelo da minha irmã é ali bem volumoso, tem bastante cabelo Por isso que nós usamos duas caixinhas Então aí eu misturei as duas colorações com as duas Ox Eu misturei, misturei bem até virar ali uma misturinha homogênea Bom, depois eu dei uma penteada assim só pra tirar mesmo o embaraço, né? Você pode ver que essa parte marcadinha do cabelo da minha irmã era a parte de onde estava preso Então eu fui passando assim, mechinha por mechinha, separando algumas mechas finas e passando Lembrando que eu não sou de uma profissional, então eu passei do meu jeito mesmo E fui fazendo assim com todo o cabelo, né? Comecei por baixo E depois eu fui soltando um pouquinho dos cabelos e fui passando até chegar aí no topo Depois que eu passei em todo o cabelo, a gente aguardou aí acho que 40 minutos Que era o que estava indicado, né? Na caixinha E depois que a gente aguardou esses 40 minutos, nós lavamos o cabelo Eu usei esse shampoo Bombard de Noir, usamos uma vez só E eu também passei essa máscara SOS, que é uma máscara de tratamento extremo da Phelps Tá? Uma máscara pra poder ressustar o cabelo ali E depois finalizamos com o condicionador E depois finalizamos com o condicionador E depois finalizamos com o condicionador E depois finalizamos com o condicionador